Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo o Ibraf, o mercado do feijão está mais calmo nessa penúltima semana de março, com menor volume de negócios reportados nas fontes, mas o suficiente para manter as cotações pressionadas. Onde há feijão guardado no momento? No noroeste de Minas, mas em mãos de produtores estruturados. No Paraná, que em mais alguns dias encerrará a venda de produto armazenado e dependerá do que for sendo colhido. Segundo o Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios, algumas lavouras de feijão estão em risco por possível geada em alguns estados. A oferta está limitada de feijão e pode sofrer pressão. Lavouras de feijão agora com riscos produtores do Paraná, do sul do Paraná, sudoeste do Paraná, Santa Catarina. Olhando o clima nesse final de mês, agora na próxima semana em diante, aí pode ter uma entrada de geadas. E aí as geadas poderiam pegar as lavouras de feijão. E isso pode trazer mais um repique de pressão sobre o mercado feijão, que vinha acomodado aí, com cotações variando de R$ 280 a R$ 380. Pegando na linha do Carioca, o Carioca 7 na faixa de R$ 280, e o Carioca 9,5 na faixa dos R$ 380. Vamos ver aí o que vem pela frente. Será que confirma essas geadas? Se confirmar geadas, vamos ter mais perdas. A oferta do feijão já é limitada e o produtor está controlando as vendas. Está vendendo da mão para a boca. Pode ter mais uma pressão positiva. Se houver geadas e forem fortes causarem perdas na safra, podemos ter mais pressão sobre o mercado do feijão, que segue na calmaria. No varejo, o varejista aponta que feijão gira entre R$ 7 e R$ 8 na maior parte das marcas, algumas acima de R$ 8, mas aponta que acima de R$ 10 o feijão não gira, porque o frango está chegando abaixo de R$ 10 o quilo na gôndola e acaba limitando as vendas do feijão. Esse é o mercado do feijão, que seca com lavouras em boas condições. Só o temor no momento é a possibilidade de geadas aí na próxima semana. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Uma excelente semana a todos. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.